Biscoito na bolacha, e vai alando o bisquito na bolacha Biscoito na bolacha, biscoito na bolacha Biscoito na bolacha, e vai alando o bisquito na bolacha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Antes de você talvez você tivesse todos os motivos razes que vier de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, quer masculhar, masculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, outra uma filha, escuta Duas, ou de quando eu, a boca sua Não te trocaria, nada nessa vida Não te trocaria Nunca Oh, dá noção Antes de você talvez você tivesse todos os motivos razes que vier de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer masculhar, masculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você, outra uma filha sua Duas, ou de quando eu, a boca sua Não te trocaria, nada nessa vida Não te trocaria Nunca Não te trocaria, nada nessa vida Não te trocaria, nada nessa vida Eu desde Seraeu já, ao vivo, Coreã Valeu Santos, Conceição Vá, tome, porró Não tá me fazendo muito bem Quando você tem que fazer isso Colocando o futuro de algo que não é meu Você poderia estar bem melhor O melhor que essa cidade tem Venho por acaso conhecer alguém mais Ou te prender mais Ou eu lutar em você E o cara sou de outra pessoa Falha desse relacionamento Foi eu ser de hoje A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a parte vai ser minha Não tô certo em fazer isso Colocando o futuro de algo que não é meu Você poderia estar bem melhor O melhor que essa cidade tem Venho por acaso conhecer alguém mais Ou eu lutar em você O cara sou de outra pessoa Falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a parte vai ser minha Por não resistir A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a parte vai ser minha Por não resistir Uma dose de saudade e me chorar na compaixão Me deixa de cabeça quente e me briga no coração Ele se entrega Ele se entrega Ele se entrega Cora sem querer Uma dose de saudade e me chorar na compaixão Me deixa de cabeça quente e me briga no coração Ele se entrega Ele se entrega Ele se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado Coração tá apaixonado De tanto leva a bocada de amor Saudade parece ser bem Aquele comendo de serpente doida Pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Por perto não tem Pão tido certo Coração Saudade é uma doença Uma verdadeira Cantigo de felicidade A gente a vida inteirinha Da junto A paixão A gente se entrega Tem que se entrega Cora sem querer Tem que se entrega Tem que se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto leva a bocada de amor Saudade parece ser bem A conta com o veneno De serpente doida Pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é um terror Saudade é uma doença De um deserto Se não tem amor Por perto não tem Pão tido certo Coração Saudade é uma doença Mas a vida inteira Cantigo de felicidade A gente a vida inteira Da junto A paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pra não sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Oh Da nossa Tome forró E dança na luz Saudade é uma doença Saudade de você Saudade de você Saudade de você Com o veneno de bebê Arrume a mala e vem morar mais E esse bebêzinho aqui é todo seu Arrume a mala e vem morar mais E esse bebêzinho aqui é todo seu Arrume a mala e vem morar mais E esse bebêzinho aqui é todo seu E esse bebêzinho aqui é todo seu